Tomou esse choque nesses dois jogos. Vocês citaram os dois treinadores, então vamos ouvi-los. Começando pelo Voivoda. Jogando em casa, é importante sair à frente no placar e, a partir do segundo tempo, acho que o segundo tempo foi muito bom, tivemos finalizações. Acho que, mais que a estratégia, é o rendimento dos nossos jogadores, tanto individualmente, e quando o rendimento individual cresce, o coletivo se faz forte também. E que é o projeto? É o projeto agora que os jogadores disfruten, descansen estes dias e temos que projetar uma semana longa de treinamentos e para o próximo jogo que é Fluminense. Sabemos que nós temos que fazer nosso trabalho e nosso trabalho é planejar treinamentos e planejar estratégia para o próximo jogo, convencer e jogar esse jogo muito importante. para a gente, porque o futebol está muito aberto para tudo, tanto há um brasileiro que está brigando muito por diferentes objetivos. Isso faz atrativo a este país de futebol. Então, à frente e acima estão cinco, seis times lutando. Copa Libertadores estão lutando. Estão lutando muitos times para evitar o rebaixamento. Outros para entrar na Copa Sul-Americana. Acho que o povo brasileiro tem um campeonato, não somente falo eu, mas eu escuto muitos treinadores que estão entre os melhores campeonatos do mundo. Então, isso é também para disfrutar. Eu acho que o Vasco não vem fazendo bons jogos nesses dois últimos jogos. A gente oscilou um pouquinho. São duas equipes que estão brigando pelo título. Eu acho que isso não é desculpa, mas é difícil jogar nesse nível. Eu acho até que em alguns momentos a gente conseguiu fazer algumas coisas do que era o nosso plano de jogo pelo lado direito. E o Fortaleza neutralizou bem. Eles deixaram a gente até ficar com a bola no primeiro momento, mas trancaram muito bem o lado. Mesmo assim, eu acho que a gente conseguiu entrar em alguns momentos, mas a gente não fez uma boa partida, como a gente não fez contra o Botafogo. Mas eu acho que a oscilação, a gente falar que é um ou dois jogadores, é injusta. Eu acho que a oscilação é coletiva. Mas a gente sabe que o Paê e o Coutinho são jogadores especiais e quando eles nos dão minutos, a gente sabe que eles podem resolver o jogo. Então, o Paê ficou fora desse jogo, mas não é nada grave. Já foi no exame dele, já não deu nenhuma lesão grave. E o Coutinho está voltando com carga reduzida agora. Então, eu não vejo culpados, assim como eu te falei da última vez. Eu acho que a gente está num processo de a gente estar tentando buscar o nosso jogo de novo. A gente está oscilando para baixo, como a gente já oscilou na competição e como eu vejo várias equipes oscilando. A grande maioria, na verdade, eu vejo oscilando. Tanto que a gente veio de duas vitórias, a gente não mudou muito na tabela, continua em nono. A gente vem de duas derrotas e a gente mantém a nona colocação, que a gente pode perder para o Atlético. Mas é um campeonato difícil para todo mundo. Eu acho que a gente está oscilando e em relação ao Paê e o Coutinho é isso. A gente controla o tempo todo como a gente sempre controlou e vai continuar controlando. Então, acho que sim, que é importante a gente pensar agora, a gente até falou no vestiário, é um momento que a gente tem que mudar alguma coisa para a gente tentar buscar. A gente está tentando manter a estrutura e mudar alguns jogadores, mudar o tripé do meio, tentando buscar alguma coisa que fez a gente chegar onde a gente está hoje, na primeira página do campeonato, por muitas rodadas. Então, a gente fez por merecer estar. Só que agora a gente tem cinco jogos que são muito importantes. A gente não pode deixar escapar uma competição sul-americana e a gente precisa... Essa pausa da data FIFA vai ser boa para a gente tentar buscar alguma coisa para mudar. Já temos um jogo difícil contra o Inter. Acho que é a maior sequência invicta do campeonato brasileiro. Acho que a equipe está menos oscilando na competição, o Inter. Então, vai ser mais o terceiro jogo do nível, muito difícil. Mas a gente precisa buscar alguma alternativa para fazer as coisas acontecerem, principalmente nos pontos. A gente precisa começar a pontuar de novo. Tem o tema da participação do Vasco no campeonato e tem o tema para aí, Coutinho. Esse não vai sair das entrevistas. Esse é aquele problema, a solução ao mesmo tempo. São dois jogadores que não entregam intensidade, mas entregam talento. Como é que você lida com isso? Você não consegue botar ele o tempo todo jogando. E Coutinho já está claro que não rola. Para mim... Porque ainda tem o Verrete, né? Quer dizer, é mais um jogador... Passa por aí a resposta. E ainda tem jogadores que você precisa de velocidade pelo lado do campo. Ninguém sobrevive sem, ainda mais o Vasco. Exato, ainda mais o Vasco com o resto do time que tem o Vasco, com o resto do elenco que tem o Vasco, com as ambições que tem o Vasco. O Vasco precisa se defender bem. O Vasco é um time reativo. Não é um time que vai ter a bola o tempo inteiro, que você vai poder ter o Paiê e o Coutinho para cuidar da posse de bola. Não vai ter. Agora, o Rafael falou da data FIFA, né? A data FIFA é um perigo, né? Para treinador, né? Porque te dá uma semana, dez dias. E o que você faz com ela? Tem vários exemplos no futebol brasileiro aqui de gente que não consegue... Quando chega a data FIFA, o time piora no jogo seguinte. E no ano passado, especialmente, esse ano aconteceu de vez em quando. Data FIFA virou janela para demissão de técnico, né? Pelo amor de Deus, o meu caso do Rafael Paiva, que faz um trabalho, na minha avaliação, muito bom. Qualquer outro técnico no lugar dele teria feito menos pontos do que ele conseguiu com esse elenco do Vasco. Acho que o trabalho dele é muito bom. Mas virou aquela janela também de negociação, né? Porque, assim, se o cara chegar agora, ele tem uma semana para trabalhar. Ele tem uma semana para treinar. E vai resolver tudo, né? É isso, é isso. Não, pelo menos tem para conhecer os caras. Para se apresentar, opa, tudo bem? Isso. Guardar o nome, né? Guardar o nome. Bom, a gente vai fazer agora um rápido intervalo. Lembrando, né? Ainda estamos à expectativa da entrevista do Zubel Dia, da coletiva.